Três anos depois, o primeiro-ministro grego voltou a discursar no Parlamento Europeu. Em Estrasburgo, Alexis Tsipras alertou aos eurodeputados para o crescimento dos nacionalismos se a Europa não conseguir lidar de forma efetiva com a crise dos migrantes. A Euronews considerou também que o projeto europeu enfrenta uma crise existencial. Havia e ainda há um déficit democrático que, juntamente com o fetichismo fiscal da abordagem econômica neoliberal à crise financeira, se tornaram nas razões pelas quais a Europa deixou de ser atrativa aos cidadãos e o principal motivo para a ascensão da extrema-direita. A crise dos migrantes tem sido um dos maiores testes de sempre à União Europeia e, sobre este assunto, Tsipras admite que não tem a mesma posição que o governo italiano. O primeiro-ministro grego vê mesmo pouca coerência nas posições do executivo de Giuseppe Conte. O governo italiano tem uma atitude contraditória, porque, por um lado, recusa receber barcos com migrantes e, por outro, quando estes barcos chegam às suas águas, pede aos países vizinhos para os acolherem. Alexis Tsipras aproveitou também a presença no Parlamento Europeu para elogiar o povo grego, que aceitou grandes sacrifícios para conseguir concluir o terceiro programa de ajuda financeira ao país. E, por último, o governo italiano tem sido um dos maiores testes de sempre à União Europeia.